O que errou? A busca de abatador! O que errou? A busca de abatador! A busca de abatador! O que errou? A busca de abatador! O que errou? A busca de abatador! Comentários de pula-pula! Jump-jump! A busca de abatador! O que errou? A busca de abatador! O que errou? Vinicius, tá certo aí, Vinicius? Dá pra seguir? Cadê a água benta? Vai lá, que esticou demais! Esticou, esticou o pé demais! Eu ganho! Passa! Passa! Vocês jogaram bem! Você tem que ver aqui, Vinicius! Ah, ah! Posso falar uma coisa? Você não é atacante? A hora que você voltou, quem que tava do outro? 3 a 0 ali, Vitor pra quê? Depois vai vir aqui mais! O chefe da Vitor ter saído, e o Vitor ter saído tudo do mundo! Só que na hora que inverter a bola, o que o que aconteceu? Tocou no pé do cara e enxotou! É uma sucessão de coisas! Vou dar uma tia espada! Vou dar uma tia espada! Eu quero salvar aquela bola! Nossa senhora! Tia espada! Tia espada! Tia espada! Boa! Vamos lá! É! Tá bom! Hoje é? Sério? Boa, Nicolas! Niko jogou! Boa, Lugador! Afundar com tudo no chão. Boa! Boa em campo! Boa em campo! Escapou! Nossa, o goleiro que estregou! Boa em campo! Foi falta? Foi! Oh! Falou velho! Pode descansar! Vai com Deus! É! Até durante o treino! Boa! 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 Ah, Matheusinho, só bola pra bater, Matheusinho Só bola pra bater no rasteiro no canto E aí 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 Valeu, 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 respira E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vamos, Vinícius! Boa, Vinícius! Boa! Boa, Vinícius! Sentimos! Viajou, viajou! Eu tô me deixando de sabonete. Tá. Ele limita de mão. Vai, gol! Um! Boa, Vinícius! Vamos pegar, vamos pegar, vamos lá! Ai, Yuri! Tá errado, tá errado! Nossa, ainda bem que não virou, velho. Tá errado. Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! O Aslê no gol! Opa! Boa, Rodrigão! O Aslê no gol! O Aslê no gol! O Aslê! O Aslê! No gol. Quando você estiver acordando, pesquisar ex. Wesley!!! novo gol! Boa, Wesley! Do 오이 tu! Do o이, do oi, do oi, do oi! Viajou, viajou, viajou! Foi, foi da Ponto Carioca Está em primeiro do grupo nosso Vocês estão em quinta, eu acho Tem que ver agora, segunda-feira, como é que atualizou, ver os resultados Wesley no gol Rodrigão, é agora o Vinicius Não bate o gol Um, sete Sete minutos Wesley Sete minutos Vamo, vamo time Vamo, vamo time Vamo, vamo passarelo Vamo 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 Vamo, 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 vamo Oi Zuzu, tem dois trinta. Olha o Vinicius. Pessoal, dois trinta. Vai lá, vai lá no Zezé e fala aqui com o Zezé. Fala pro Zezé, porque o Zezé vai falar com ele. Bem, meu zagueiro. Boa bola. Beleza, de bola. Toca! Ei, ei! Faz o meu ptocino, Rodrigo. Golazo! Boa, Rodrigão! Golaço, Rodrigão! Cabo Verde, 2x0. Tira a zaga! Vai, rap! Vai, rap! Vai, rap! Vai, rap! Vai, rap! Boa! Boa! Boa, meu zagueiro! Tira! Beleza! Não, tá lá. Aí tá bom, já dá pra ver que tá 2x0. Faltando agora 5 minutos. Bora lá, meu jogador. Vamos lá, vai dar certo. Ô, perdão. Tá faltando 3 minutos. Primeira, Arthur. Vamos, até o fim, até o fim. Beleza, meu zagueiro! Boa bola! Boa, boa! Beleza! Bora, Arthur. Vamos lá, vamos lá. Vai que dá. Vai que dá. Carrega, carrega, carrega. Valeu, 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 valeu. Vamos lá. Boa bola! Boa bola! Agora não. Valeu, 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 valeu. Vamos lá, Arthur. Vamos lá, Arthur. Vamos lá, Arthur. Calma, calma Beleza, sem falta Boa, vamos de novo, vamos de novo Calma, sem falta Boa, Rodrigão Boa, Rodrigão Boa, Rodrigão 1 em 20 Agora vai entrando em um minuto agora, afinal Boa 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 E achou Beleza 14 14 14 Boa 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 Acabou o jogo Acabou o jogo Final de jogo Cabo Verde 2 Flamengo 0 Boa molecada, parabéns pra todo mundo aí